Doutor Márcio Coelho, né? O advogado, inclusive já tá no circuito conosco o doutor Márcio Coelho. Doutor Márcio, bom dia! Estamos vendo aqui o... Opa, estou bem, graças a Deus. Melhor agora falando com um dos mais importantes advogados desse país, doutor Márcio Coelho. Tá no vídeo, tá bonito no vídeo. Muito obrigado. Tá bonito no vídeo, doutor Márcio Coelho. Me diz uma coisa, doutor Márcio, o Brasil ainda é um dos países que mais recorre à justiça do trabalho? É verdade. Nós temos que considerar também que existe um grande número de demandas na justiça do trabalho a serem atendidas, né? E esse número de demandas tá cada vez mais crescente. Agora, com a reforma trabalhista, com o passar do tempo, essas demandas já irão reduzir, como de fato já está acontecendo. Há um, na verdade, um movimento até para que a reforma trabalhista seja revogada. Há um temor dos especialistas na área de direito, caso isso aconteça, doutor Márcio? Marcelo, algum dos aspectos da reforma trabalhista é realmente polêmica. Por exemplo, a questão do microempresário individual. Hoje, um faxineiro que trabalha num prédio ou num condomínio, ele não é empregado, ele é microempresário individual. Com isso, todos os direitos garantidos, direitos trabalhistas garantidos a ele num contrato de trabalho, deixam de existir. Na prática, esse faxineiro que é MEI, trabalha para ganhar o salário e somente isso. Isso realmente é uma distorção e precisa ser consertada no meu modo de ver, Marcelo. Doutor Márcio, ainda nós temos problemas com relação ao trabalho escravo. Inclusive, nós tivemos no Rio Grande do Sul, nessa semana, um escândalo. Mais uma vez, denúncia de trabalho escravo. Essa prática está difícil de ser extinto no país, doutor Márcio. É impressionante. Pois é, Marcelo. A Lei Áurea, a libertação dos escravos, foi assinada pela Princesa Isabel em 1888. Mas, infelizmente, no nosso país, ainda nós continuamos conviver com essa distorção tremenda. Trata-se de vinícolas na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que terceiriza o trabalho na lavoura de conservação e colheita nas parreiras para trabalhadores. Prometendo um bom salário, prometendo alimentação, comida e também a parte de abrigos. Mas, na verdade, o que se verifica é exatamente o contrário. Não pagam aquilo que prometeu. A comida é considerada praticamente uma lavagem. O trabalhador não consegue mais sair, porque lá existe uma espécie de controle rígido sobre esses trabalhadores. Um deles conseguiu fugir e denunciar essa situação aos órgãos competentes. O meu pai, ele conta que há muito tempo atrás, nos anos 70, ele cuidava do armazém de uma olaria. E aí, nesse armazém, vendia-se alimentos para os funcionários desta empresa. E aí, o detalhe, por exemplo, o arroz, que hoje, pacote de 5 quilos custa, em média, 20 reais, lá era vendido a 50, 60 reais e sempre o empregado estava em dívida com a empresa, ele nunca conseguia se desvencilhar da empresa. E era uma forma, eu imagino, realmente de escravidão. Esse tipo de expediente ainda é utilizado no nosso país, doutor Márcio? Marcelo, foi o que ocorreu em Bento Gonçalves. Estabelece um círculo vicioso, onde o salário todo é absorvido pela alimentação, em valores abusivos, de maneira que o empregado está sempre a dever para o empregador. Então, isso daí aconteceu também em Bento Gonçalves. Essa empresa que contratava essas pessoas era uma terceirizada das vinícolas. O dono dessa empresa foi preso, pagou uma fiança de 40 reais e, infelizmente, está solto. Mas haverá também consequências na parte da justiça do trabalho, já que o Ministério do Trabalho vai interferir e cobrar as multas devidas a essa empresa, assim como todas as verbas recisórias, fundos de garantia, LSS, tudo isso que não deixou de ser recolhido. Entretanto, vamos frisar aqui, que se essa empresa não tiver condições de pagar, porque a condenação vai ser bastante alta, as vinícolas que contrataram ela respondem solidariamente por esse crédito trabalhista. É solidária, portanto, as vinícolas serão solidárias a essa empresa, então, né? Doutor Márcio Coelho, muitas vezes acontece acidente de trabalho. E após sofrer um acidente de trabalho, qual é a recomendação do doutor Márcio Coelho ao trabalhador? Ao sofrer um acidente de trabalho, a primeira coisa que o trabalhador acidentado deve solicitar é a CATE, Comunicação de Acidentes do Trabalho. O empregador é obrigado a comunicar ao INSS esse acidente através desse documento, Comunicação de Acidentes do Trabalho. Esse documento é que vai garantir muitos outros direitos decorrentes desse acidente. E, infelizmente, as empresas não emitem a CATE e também o empregado pouco conhece a existência de direitos decorrentes do acidente de trabalho. Afinal, isso não é divulgado e fica o trabalhador sem nada a receber e sequer só sabe que poderia ter direitos em decorrente desse acidente. Doutor, estamos conversando com o doutor Márcio Coelho, um dos mais brilhantes advogados do país na área trabalhista. Doutor Márcio Coelho, muitas vezes o cidadão está se deslocando da empresa para casa ou da casa para a empresa e sofre um acidente. Ele sofreu este acidente no trajeto. É considerado um acidente de trabalho ou não? Hoje, a lei de acidentes teve um notável avanço. Todo e qualquer acidente que ocorra com o trabalhador dentro da empresa, fora da empresa, na prática de esportes, a nível doméstico, jogando futebol, e desse acidente não se recupera totalmente, terá ele direito de receber um benefício mensal e definitivo do INSS, chamado auxílio-acidente de 50%. Basta que, na época em que, na data em que, a pessoa, o acidentado, venha sofrer esse acidente, tenha contrato de trabalho anotado, ou seja, seja registrado. Qualquer tipo de acidente. Veja bem, Marcelo, quantos acidentes acontecem no Brasil por dia? São milhares e milhares e milhares. Muitos recebem o auxílio-doença, têm alta, ficam com problema e sequer sabem que poderiam receber um benefício mensal e definitivo do INSS, chamado auxílio-acidente, e que corresponde, a grosso modo, a 50% do salário que o trabalhador recebia na data do acidente. Ele vai receber esse benefício sem prejuízo do salário, podendo trabalhar na mesma empresa, em outra empresa, onde ele quiser, ou mesmo não trabalhar, que esse auxílio-acidente estará garantido. Doutor Marcos, quando acontece um acidente, qual é a obrigação da empresa, com o trabalhador, quando acontece o acidente? Ponto primeiro, fazer a comunicação de acidente do trabalho. Comunicar ao INSS a ocorrência daquele acidente. Para você ter uma ideia, ocorre meio milhão de acidentes, mais ou menos, no Brasil, por ano. Existe mais meio milhão que não é comunicado, que o empregador simplesmente deixa de emitir a comunicação de acidente do trabalho. O empregado, desconhecendo esses direitos, fica no prejuízo, não recebe nenhum direito decorrente desse acidente. Vai para a previdência, tratamento comum, recebe o auxílio-doença e ponto. No dia da alta, acabou. Não tem mais nada. Quando a lei de acidente garante outros direitos além do próprio auxílio-doença. Doutor Marcio, muitos trabalhos, eles acabam gerando um desconforto mental no trabalhador. E muitas doenças mentais surgem. O empregado, ele pode ser ressarcido pela empresa, se ele tiver algum prejuízo mental durante a realização das suas funções. Olha, esse ponto é importante. Existe, e ocorre em muitas empresas, o que se chama de assédio moral. O que vem a ser isso? Vem a ser a cobrança excessiva do patrão em cima do empregado para que produza, produza, produza. Não conseguindo atingir aquela meta, ou se o empregador simplesmente achar que ele não conseguiu, o empregador passa a destratar aquele empregado, admoestando-o na frente dos demais trabalhadores, constrangendo, falando, olha, você é um incapaz, você não consegue mais produzir, eu vou te mandar embora. Isso desperta uma ansiedade muito grande no trabalhador e acaba se convertendo numa depressão. Nesse aspecto, ocorrendo essa situação, o trabalhador tem direito a um benefício mensal e definitivo chamado auxílio-acidente de 50%. Entretanto, quantos sabem disso? Quase ninguém. Doutor Márcio, o assunto realmente é muito interessante e vão surgindo aqui até várias perguntas para os nossos ouvintes, mas selecionamos uma pergunta. Queremos pedir desculpas aos demais ouvintes, porque são muitas as participações. E tem aqui a pergunta da Silvana Gonçalves. As monitoras terceirizadas pelas prefeituras têm direito garantido pelo registro em carteira e salário mínimo para o funcionário? É a pergunta da nossa ouvinte, a Silvana Gonçalves. Bom, o salário mínimo é a faixa mínima, né, de salário. É preciso ver o que fala, o que diz o sindicato da categoria a qual essa empregada pertence. E ali ver se existe um piso que seria superior ao salário mínimo. É bom verificar. Doutor Márcio, Coelho, nós queremos agradecer a forma gentil com que nos atendem ou como o nosso ouvinte faz para encontrar o doutor Márcio Coelho nas redes sociais. Olha, o nosso site é www.advmcoelho.com.br. Vou repetir, www.advmcoelho.com.br. Doutor Márcio, muito obrigado, bom dia, bom trabalho ao doutor e à sua equipe. E eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, até a próxima. Agora são 7h53.